Às vezes, o jogador de videogame brasileiro tem uma sorte, né? Tipo, ter show do milhão 1 e 2 pra Mega Drive, jogo da Turma da Mônica... Mas, na real, o Brasil tem uma história de certa forma única, parecida com alguns países periféricos, sim, mas pelo tamanho do território continental, a coisa muda consideravelmente. Jogos antigos são tão fortes no Brasil porque poucos de nós conseguíamos comprar na época que saiu o jogo, né? A gente fala muito disso aqui. O cogumelando tem muito desse aspecto do videogame como um produto de entretenimento, de arte, cultura, tudo isso, e não como uma parada mais consumível, que precisa ser comprada no lançamento, né? E eu acho que muito dessa carga é por essa razão. Porque essa é a minha história de vida como jogador de videogame. E não é conformismo dizer isso, mas todo perrengue deixa, de certa forma, algo bom, sabe? Faz a gente dar valor às coisas, aproveitar todo o açucrinha do chiclete. E hoje a internet apresenta distintos públicos. Quem teve muito, quem não teve nada. E essa mistura, essa pororoca de águas diferentes, traz sabedoria, traz conhecimento, traz até união do que a desigualdade separou, né? Apagaram o meu save na locadora. É por isso, cara, sabe o que eu fazia com isso? Eu salvava lá nos últimos espaços, passava nos slots, lá no último, cara. Inclusive aqui nos comentários eu encontrei alguém que alugava as mesmas fitas que eu, cara. E ele disse o nome da locadora, ele falou os jogos e ainda por cima disse o nome que eu assinava. Então é verdade mesmo, né? Que mundo pequeno. Só que era, cara, uma coisa terrível se acontecia de alguém patrolar as suas 20 horas no Secret of Mana, ou salvavam por cima. Deve ser por isso que tanta gente tem raiva de RPG até hoje. Por quê, cara? Muitas vezes a gente ficava travado na época porque não falava inglês. Então era complicado. Eu tinha uns vizinhos, a gente jogou muito junto. Eles alugavam muito o Agri Battle 64. E tinha save lá que às vezes eles entravam e ficavam vendo como é que era o save das outras pessoas. Muito bacana. Mas se você achou isso ruim, pode ficar pior, hein? A bateria da fita tá zoada. Cacetada, cara. É por essa razão que eu comprei o PlayStation. Porque eu não achava o Chrono Trigger em lugar nenhum pro Super Nintendo. Só vi lá no Play 1 junto com o Final Fantasy IV, uma coletânea, o Chronicles. Então foi essa razão. Mas não só o Chrono. Mario RPG eu também fiz de tudo pra zerar sem salvar, cara. Tipo, acordar super cedo num domingo e jogar até o final, até a madrugada e ainda não consegui zerar. Eu quase zerei, mas não consegui. Os bonecos estavam fracos. Porque o que acontece, cara? Tinha uma bateria dentro ali que não garrava nenhum progresso, cara. Não adiantava você salvar que depois que você desligava o console tinha tudo virado fumaça. Muita gente sofreu isso com o Donkey Kong Country também. Eu, na época, não sabia como substituir isso na fita. E mesmo que eu soubesse ou conhecesse alguém que tinha o conhecimento das ferramentas, cara, eu não tinha coragem de abrir as fitas da locadora. Cara, eu sempre fui um cara meio quadrado mesmo, desses certinhos. Então eu não fazia isso. Não conseguiria fazer. Mas deveria ter feito. Deveria voltar no tempo e levar uma bateria comigo. Dá pra viajar no tempo com bateria? Eu espero que sim. Pra resolver essa pendenga aí. Eu teria sido mais feliz. Fui igualmente feliz depois, quando eu tive acesso aos jogos. Mas tive que esperar mais. E essa coisa toda, ela me lembra uma outra brabeza da época. Aluguei Tiny Toon, mas veio Mario World. Algum dotado de espírito natalino resolveu doar o Mario World que tinha em casa. Mas para tal, precisava tirar a placa de dentro da caixinha plástica de algum jogo. Querido na locadora, sabe? Aí tirava o Tiny Toon, aquele que corria na escola, que tinha a fase no trem, e botava o jogo do Mario lá. Que legal. Mario nunca é demais, é verdade? Isso que é amor. Isso da cadeia também, atenção. Mas o jogo era ruim. E agora? E te digo mais. Você voltava na locadora e dizia que o jogo não funcionou. Ah, a fita tá quebrada. Hã? Vou te ser muito sincero. Se você aluga um BB Kids, jogou isso no Super Nintendo? BB Kids? Um desses da vida? Quem fica quebrado é você. Melhor chegar na locadora e falar, ó, esse jogo aqui me quebrou. Que é verdade. Só que, quando veio o Playstation com os seus CDs, o jogo tá pifado, era verdade. Porque quando eu fui trocar o CD do Final Fantasy, ele travou. Três, quatro CDs, cara, muitas horas de jogo. O pezinho da players na capa. Hã? Só a farra. Aí o jogo trava. Até hoje eu tô sem zerar o Final Fantasy VIII. O game se despediu da vida lá, numa cena que ia pro CD final. Né? Com os carinha numa moto. Final Fantasy IX. Tinha lá uma coisa que levantava. Que tinha tudo que era capa de revista, fotinho de revista. Lembra? Uma coisa levantava. Abria as asas. Hã? Uma coisa carnavalesca. Pá! Travou ali também. Muita gente... Não passou... Cara, eu vi vendendo, mas não comprei. Mas muita gente passou por isso com Legend of Dragoon. Né? Chegou num ponto que eu ficava meio ressabiado de botar o meu dinheirinho... Em jogo com vários CDs. Mas, às vezes, é a sua internet que quebra o jogo na hora de atualizar. Cadê a turma dos jogos online aqui no canal? Cadê? Cadê aquela galera que passou tardes e noites e madrugadas jogando Ragnarok? Hã? Aí vem aquela janelinha de Ragnarok. Aquela janelinha dos infernos. Aquilo dali, cara... Atualizando. Aquilo congelava. Se coçando pra jogar. Eu ficava tentando atualizar aquela internet de escada que eu tinha na época. Aí aquilo falhava. Aí, meu irmão... Putz grila, cara. E, às vezes, o negócio parecia que tinha terminado. E você ia além, colocava lá suas informações no login e tal. E a coisa bugava inteira, cara. Porque eu vivi isso por muitos anos. Tenho certeza que muitos de vocês aí também estão na conversa. Ao ponto que eu usava, cara, um gerenciador de download na época, que acho que se chamava Get Right. Que dividia um arquivo pequeno qualquer, que hoje a gente baixa no piscar de olhos. Ele dividia em mil arquivos, cara. E eu tinha que baixar aquilo tudo. E aí tinha que juntar e tinha que ver o que tava corrompido ou não. É por isso que eu dou valor. E vou lhe dizer, amigo que gravava os arquivos do jogo pro outro, pra ele não precisar atualizar lá na internet podre, essa pessoa merece um lugar no céu. Não era esse o único porém, no entanto, o único desafio para os que apreciavam jogos online. Por quê? Deu The Sync na partida. Alô, Cailera! Alô, Netplay! Aquele bichinho dinossaurinho verde lá do jogo de bolha, Cailera, cara, eu sempre fui um entusiasta de multiplayer, especialmente online, sabe o que é? Unir pessoas de distância. Por muito tempo eu usava o Z-Snaz 1.42 pra jogar partidas de Super Nintendo com os amigos. Às vezes zerar o jogo, sofrendo o Bomberman... Aliás, o Bomberman funcionava numa versão só específica desses Z-Snaz. Que muita gente usa até hoje, né? Mas o Z-Snaz não é mais atualizado, sei lá, acho que desde 2007. Aliás, isso tudo foi muito presente no meu começo de carreira como streamer na internet, né? Lembro da surra que eu tomei da galera na segunda live que eu fiz, o Bomberman, que foi um multiplayer. E aí, do nada, eu comecei a vencer a galera, cara. Ninguém me parava. Fiquei bom mesmo, bom. Mas o pessoal tava agindo meio esquisito. Sendo uma forma meio errática. Tipo boneco andando contra a parede, se explodindo do nada. Pois é. Esse é o The Sync, cara. Porque perdi a sincronia entre os jogadores e, em geral, ficou maluco parecendo um cartoon, cara. Muito especialmente no Cailera. Esse aí pra jogar uns fliperamas, Nintendo 64. Pra você ter uma ideia, eu fiz uma vez na internet, há muitos anos isso, eu fiz um torneio de Super Smash Bros. 64 pela internet, cara. Transmitido em live com narração e tudo. A gente tá falando de uma coisa rupestre. Assim, a gente tá falando de 2012, 2013. Cara, nos torneios era todo mundo organizado com carinho, certinho, mas uma dúvida sempre me pairava na cabeça. Será que em certas situações de queda de sincronia, que arrebosteava a partida inteira? Será que era verdade? Isso ou era alguém fingindo que perdeu a sincronia pra tentar recuperar a partida? Jamais saberei. Hoje melhorou muito, né? Tem vários meios aí, até pra Steam, pra jogar. Super tranquilo. O Games das Antigas me ensinou esse método, inclusive. Ele jogou o Mario lá no canal dele. Ah, mas o boneco tá maluco porque o fio rebentou. É, cara. Um salve especial aqui pra todo mundo que, igual a mim, comprou muitos controles pir... Paralelos. Essas bênçãos, né? Que se oferecem com vários nomes, como Original China, Original Paralelo, né? Tanto que certa vez... Cara, eu fui num prédio. Tem um prédio. Eu não vou dizer onde é isso, mas... Em uma grande cidade brasileira, tem um prédio, na região central, do lado de um metrô, que só tem aqueles estandes de lojas de informática, sabe? A gente tá falando, inclusive, de uma era pré-compras na internet, como na data que essa conversa tá acontecendo, que tá muito popular, né? Então, nessa era, que nem Pix existia, você tinha que sacar, às vezes, o dinheiro vivo pra pegar lá uma promoção maneira. Eu já botei dinheiro debaixo do pé, no sapato, no tênis, né? Que era um dinheiro grande pra comprar peça de computador e tal. Então, né? A gente tem que tomar cuidado. Aí, cara, eu, assim, nos meus tempos de muita inocência, não sabia desses meandros e nuances, cheguei lá no balcão, controle de Xbox é meu favorito há muito tempo, tava custando só R$ 80,00, aí o trouxa aqui pergunta, ainda pergunta o trouxa, é original? Aí o vendedor diz, original. Aí eu pergunto, original? Original. Não. Aí o vendedor mata, paralelo. Cara, eu tenho uma coleção de controle que arrebentou o fio em seis meses ou menos. Assim, tudo certinho, tá tudo funcionando, mas o fio foi com Deus, foi embora, desapareceu. E sim, eu gosto muito do controle de Xbox, tá? Tem aqui, ó, desculpa, pra você, ó. E você prefere, é a pergunta que a gente faz. Você prefere bateria ou pilha? Tá aqui, ó. Esse daqui é o meu controle aqui, peguei numa promoção, né? Ele é o do Series. Eu gosto muito de pilha. Dá até um vídeo isso qualquer hora. Deixe aí nos comentários. A real é que a gente joga com o controle que a gente tem, né? Mas fiquem de olho em promoção, porque tem muito controle bom por aí. Indica controle também, porque não é fácil encontrar controle não, tá? E nessa da gente jogar com o que a gente tem, muita gente jogou videogame, sabe? Hoje, você não vai acreditar. Tem gente que não conhece isso. Muita gente jogou videogame num DVD. Um salve pro DVD Britânia, que tinha os jogos de Nintendinho lá, cara. Aqui a gente vê, né, cara? Como que hoje a gente vê como perrengue, mas na época era benção. Tão abençoado quanto a alma do camarada que teve a ideia, a ideia diferenciada, de botar jogos num player de filme, cara. É tipo o que o PlayStation 2 fazia, só que é o avesso. Mas quando faltava luz... Faltava? Quando falta luz, todo mundo era igual. Ou faltou luz ontem, aqui pra você ter ideia. Aí o Britânia, o jogo online, o controle paralelo, o cailera, ia tudo pro vinagre, né? Legal mesmo era quando faltava luz e você tinha alugado fita. Ah, o coração ficava parecendo um papelão molhado. Que tristeza. Claro que, nas primeiras horas, né, você joga um baralho, fica com os amigos, vai estourar a ponta do dedão correndo no escuro, mas depois de umas horas já enche o saco, né, cara? A revista Contigo, já véia, lá, em algum cano da casa, vira leque, né? Um leque com o rosto das grandes estrelas da televisão. Você não consegue dormir, dá vontade de fazer pose T, né? Aquela pose assim, tá ligado? É que não tem muito espaço aqui pra abrir os braços, não, tá, cara? Que negócio aqui é apertar. Aqui é aquela pose que os bonequinhos fazem quando jogam o bug inteiro. Cara, em especial, eu li e reli as minhas revistas, tudo da coleção, cara, numa vez que eu fiquei duas semanas sem energia elétrica, cara. Um poste dissolveu numa chuva e foi esse perrengue, cara. Meu Deus, foi terrível aqui. Qual o recorde que já ficou sem luz, aliás? A única coisa... A gente joga o videogame, a única coisa que a gente quer é o seguinte. Que não falte luz enquanto o jogo tá sendo salvo. Porque senão... Cara, isso daí é o tipo de coisa que deixa o memory card em estado líquido. E pra provar que o perrengue é um fenômeno nacional, eu trouxe uma galera boa do YouTube aí pra dividir aí com a gente esses dessabores aí. Cara, eu garanto. Eu nem sei o que eles vão dizer, mas eu tenho certeza que a gente já passou por isso. Pois é, Cogu, não tem jeito. Perrengues no Brasil com videogames eu acho que é algo que todo mundo já passou. Inclusive, uma que eu lembro bem são as feirinhas que sempre encontrava aquelas barraquinhas de jogos. E aqui na cidade onde eu moro, que se chama Nova Serrana, hoje a cidade tem mais ou menos um pouco mais de 100 mil habitantes. Mas 10, 15 anos atrás tinha bem menos, né? Mas todo sábado era lei e na feirinha com meu pai ele ia lá pra comprar verdura e tudo mais. E eu jogo de Play 1 ou Play 2. Só que teve uma época que a polícia tava ficando em cima dessas barraquinhas que vendia filmes e também os games. Por serem de origem meio duvidosa, né? Versões alternativas gravadas diretamente do Nero. Quem nunca mexeu no Nero da vida aí, né? E teve um dia que chegando lá, a barraca não existia mais. Porque a polícia começou a confiscar tudo e o pessoal desistiu. Porém, os caras foram mais ligeiros que eles e alugaram uma casa pra usar somente aos sábados e fazer a barraquinha dentro de uma garagem. E pra descobrir então onde ficava essa casa, era a maior doideira. Sempre ficava alguém no ponto antigo do camelô, observando se alguém chegava ali procurando a barraquinha. E avisava onde era a casa. Às vezes até levava até lá, tá ligado? Parecia que todo mundo tava indo comprar uma coisa muito errada, que o Proerd não aprova. Mas na verdade chegava lá, tava todo mundo futucando ali procurando algum filme pra assistir no final de semana. Ou algum jogo pra jogar. Pior do que isso, então, era quando você comprava um GTA San Andreas que vinha naquele saquinho e chegava em casa. Era um jogo da Barbie, né? Aí pra trocar tinha que esperar chegar o outro final de semana de novo. Pra poder pegar aquele jogo que você queria. E às vezes nem tinha mais, aí tinha que trocar por outro. Essa é clássica também. Eu tive um problema com a polícia. Calma, eu explico. Numa noite, lá em Osasco, eu fui pegar uma fita lá de Nintendo 64 emprestada com um amigo. Mas na volta, eu encontrei a polícia. A rota, sabe? A rota. Elas estavam lá em frente à minha casa, dando um enquadro nos caras lá, fazendo uma geral. Mas eu queria entrar logo em casa pra jogar, porque eu tava louco pra jogar. Aí eu fui passando, meio que de fininho. Mas aí o policial me parou e me chamou. E disse, onde é que você pensa que vai? Eu disse, opa, vou pra minha casa. Eu moro aqui, né? Aí o policial olhou pra mim e falou, e o que é isso aí no seu bolso? Eu estava com os jogos, né? Do Nintendo 64 no bolso. Aí eu falei pra ele, é uma fita. Mas quando eu falei que era uma fita, o policial achou que eu tava falando uma gíria. Ficou pistola, mandou encostar, já me empurrando. Achei que ele ia me bater. Aí ele foi, me pegou, tirou o cartucho do meu bolso, olhou assim e falou, o que é isso? Aí eu falei pra ele, é uma fita. Aí ele olhou bem assim, ah, uma fita. Aí eu, ah, uma fita. Aí, ah, uma fita. A gente tinha bastante dificuldade, né? De conseguir comprar fitas. Com muito esforço, era uma fita, e olha lá, por ano. A gente tinha amigos de família e vizinhos que tinham Nintendo 64 na época. Então a gente fazia aquela coisa da troca, né? De pegar a fita e revezar. Ou algum tipo de festa que rolava muito ali entre as nossas famílias, na vizinhança. Tive acesso a muitos jogos, como o Star Fox, Perfect Dark, que na época era o meu favorito. O GoldenEye 007. Com relação às outras fitas, a gente alugava. Era o jeito, porque senão a gente não tinha acesso. Então a gente ia, sexta-feira, óbvio, pra ficar no final de semana com a fita. A gente tinha o costume muito de pegar pra alugar, pra gente conseguir jogar jogos mais diferenciados. E era o jeito que a gente tinha pra poder conseguir jogar os jogos na época. Era bem interessante. Ferrengues que eu passei jogando videogame. Minha mãe comprou um Super Nintendo de segunda mão na mão da amiga dela, pra mim e pra meu irmão. A gente mesmo consertava os controles, quebrava as borrachas. Veio uma fita só que a gente ficava trocando essa fita com outras pessoas pra poder jogar jogos diferentes. Enfim, estava eu um belo dia jogando Donkey Kong 3. Fazendo os cento e tantos por cento do Donkey Kong. Ali, entretido, jogando, fazendo tudo. Pegando as moedas DK, pegando todas as moedas bônus, abrindo fase bônus, aquela coisa. Primeira vez que eu estava fazendo isso, bem tenso, bem angustiado. Tentando passar de tudo da melhor maneira possível. Preservando a quantidade de vídeos pra não dar game over, principalmente porque era uma fita One Piece. Era uma fita Jack Sparrow. E aí, entendedores entenderam. A fita não salvava. O que aconteceu? Recebemos a visita. Já tô ficando com raiva de agora. Recebemos a visita de uma amiga da minha mãe com o filhinho dela. E o menino começou a encher o saco da mãe dele pra deixar eu jogar. Consequentemente, enchendo o meu saco também pra deixar eu jogar. O menino era um pouco mais novo que eu na época. E aí, conversa vai, conversa vem. Não deixou o menino jogar. O menino começou a chorar, começou a espernear. E num determinado momento, esse menino segura a fita e puxa a fita de dentro do Super Nintendo. Me subiu um ódio, meu irmão. Me subiu um ódio. Me subiu um ódio tão grande. Não podia fazer nada com o menino, né? Não podia fazer nada com o menino. Botar ele pra fora de casa porque a casa não era minha. Porque se a casa fosse minha, eu botava pra fora. Fiquei cheio de ódio, meu irmão. Um trauma desbloqueado. Não quis mais jogar Donkey Kong 3 depois desse dia. E aí, o resultado. Fiquei lá chorando junto com o menino. O menino chorando porque não jogou. E eu chorando porque não podia botar o menino pra fora. E nem fazer mais ali meus cento e tantos por cento do Donkey Kong. Fui refazer isso muitos e muitos anos depois. Gatilhos, não queria falar sobre isso. Vou desligar aqui que eu preciso chorar. Aí, cara, tá vendo só? Tamo tudo conectado, cara. E tem muitos outros perrengues, né, cara? Por exemplo, o jogo no outro idioma. Se a gente podia jogar em espanhol sem entender inglês, a gente jogava até em espanhol. Mas, geralmente, a coisa tava em inglês mesmo. A gente não entendia nada e ficava batendo cabeça. De repente, se eu não viveu aqui, nenhum dos perrengues que a gente conversou aqui, mas alguém que é na locadora contigo passou por isso. Ou você passou por outro perrengue. Então, já deixa nos comentários que eu quero ver. Até porque, cara, tem tanta coisa que a gente esquece, né, cara? E o que fica é que não é exatamente sobre o que a gente tem, mas é como a gente aproveita aquilo que a gente possui. Então, acho que é por isso que, mesmo nos perrengues mais doidos, a gente saiu dessas com um sorriso no rosto. Mais ou menos. É, nem sempre. Há ressalvos.